Já foi no encontro da Companhia Sira, Ministro de Obras Públicas, Salvador Pires Atéden, Governo e Leona, Companhia Nen, atu o projeto de emergência, a Nessa Andrinazen, na Mota Maloa, na Olimpíade da Valeta Sira e a capital de Lilaran, inclui canalização bem-mós da população sira. O diretor da Companhia Haxolok, Alder Vieira, informa que se cumpre regra sira-neve parte Guverno determina. O projeto é um projeto de emergência finalizado. O Ministro de Obras Público, o Ministro de Obras Públicos, o Ministro de Obras Públicos, é um projeto de emergência. A gente tem que implementar a companhia. A gente tem que implementar a companhia.